Música Está começando o episódio número 6 do TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e tenho o imenso prazer de ter comigo Larissa Abreu. Oi, gente. Igor Alcântara. Oi, pessoal. Que bom estar aqui de volta para bater um papo com vocês. E o convidado Fabrício Soares. Olá, pessoal. Olha, junto falaremos sobre um dos personagens mais controversos da história recente e do folclore brasileiro. Há quem o idolatre como um benfeitor, revolucionário e valente soldado se opondo ao sistema. E outros simplesmente acham que ele e seu bando não passavam de marginais, assassinos sádicos e cruéis malfeitores. Sim, estamos falando de Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, o rei do cangaço. O cangaço, ele ocorreu, ele abrangeu os estados da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Praticamente ali o Nordeste inteiro, tirando a parte ali que a gente já começa ali do Piauí à Amazônia Legal, Maranhão. Mas aquela parte ali é praticamente inteira, né? Exato. Só fazer um adendo aqui. Me parece, pelas pesquisas que eu fiz, né? Eu vi muita informação que esse primeiro cangaceiro aí, ele começou em Recife. Começou a atuar ali em Recife. Tu tá se referindo ao Lucas da Feira? Isso. Pois é, mas assim, tu vê que ele fica bem distanciado do resto, né? Dos outros grupos de cangaceiros. Ele fica lá em 1840, é o registro que se tem, tá? Isso. E é interessante notar que, ao contrário do que muita gente pode pensar, o Lampião, ele não foi o primeiro cangaceiro, ele aderiu ao cangaço. Então, o cangaço já vinha de muito tempo, que era um movimento que já acontecia há algum tempo e Lampião aderiu a esse movimento. O que pode parecer que ele, por ser uma figura tão icônica, ele tenha criado esse movimento, ele tenha começado com ele. Tem muita gente que acha que o cangaço começou em Lampião e terminou com Lampião. E, na verdade, não é bem isso. Mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma visão a respeito do cangaço. O cangaço, ele é visto por duas óticas. A ótica é o ponto de vista da lei, tá? No ponto de vista da lei, os cangaceiros eram bandidos e criminosos da pior espécie, já que eles matavam, roubavam, praticavam outros crimes como estupros e faziam negociatas sujas com políticos e fazendeiros. Isso no ponto de vista da lei. Eram foras da lei porque não cumpriam a lei. Agora, do ponto de vista político, eles faziam parte de uma pequena porção da população que não aceitaram, desde os tempos da colonização, como já foi dito pelo Igor, né? O modelo oligárquico onde o poder econômico e político pertence a uma minoria privilegiada. Então, aquilo que o Igor falou, nomeia lá um coronel, ele é o dono daquela região, ele manda, desmanda, controla a vida de todo mundo, decide quem é que vota em quem, tal, não sei o quê. Então, do ponto de vista político, o cangaço eram as pessoas que não se subjugaram a esse modelo, então, transgrediam as leis vigentes e faziam valer as regras e as leis particulares. Embora exista controvérsia, inclusive, quanto à data de nascimento do Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que ele é nascido no dia 4 de junho de 1898, mas há quem diga que ele nasceu no dia 7 de julho de 1896. Mas, para variar, mais uma controvérsia aí para a gente lidar. Ele nasceu na comarca de Vila Bela, que hoje se chama Serra Talhada, em Pernambuco. Ele é o terceiro dos nove filhos de José Ferreira e Maria Lopes. Bom, agora vamos ver como é que foi Lampião. Lampião, para muitos, é um psicopata, um louco e não sei o quê, mas, afinal, ele teve uma infância normal como qualquer outra criança da época dele. Ele recebeu uma alfabetização precária, mas muito acima do que se costumava receber na época e naquela região. E aí é o seguinte, ele entra no cangaço porque, em 1915, começa uma briga entre a família Ferreira, que é a família dele, e a do vizinho, que era José Saturnino. Uns dizem que é por causa de terras e outros dizem que é por causa de chocoalho, aquela coisa que se coloca no pescoço do boi, lá do gado, tá? Até nisso existe controvérsia. Mas, seja qual for o motivo, não era motivo assim muito grande. A gente vai fazer agora uma abordagem a respeito da maneira que o bando de Lampião agia, tá? Então, para a gente poder falar disso, a gente vai ter que criar aqui um índice, tá? De alguns termos, porque a gente fala assim, ó, que o confronto entre o bando de Lampião e os volantes, quando eu digo volantes, eu estou me referindo às patrulhas militares, que eram chamadas de volante na época, tá? O confronto entre o bando e os volantes se dava através de batalhas com armas de fogo de todo tipo possível na época. Muito embora tenha gente que possa pensar assim, ah, pois é, então o cara usava o quê? É uma coisa antiga, o pessoal perde meio noção. Não, a gente está falando dos anos 20, então já existia arma de fogo e não era aqueles bacamarte, até existia bacamarte, aquelas espingardas antigonas, mas a coisa chegava a ter, inclusive, submetralhadora na jogada. A gente está falando aí pós Primeira Guerra Mundial, então, quer dizer, a indústria bélica tinha se desenvolvido. Fora do campo de batalha, a coisa ocorria num ritual meio macabro. Eles tinham na cintura um punhal que às vezes chegava a ter 80 centímetros de comprimento. Esse punhal era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula, que é a popular saboneteira, né? Esse vaziozinho que a gente tem aqui abaixo do pescoço. E a lâmina cortava a carne, cortava artérias, perfurava o pulmão, passava pelo coração e quando era retirada era um festival de sangue, era um esguicho espetacular. E com isso era um policial ou um dedo duro a menos na caatinga, né? E um morto a mais na contabilidade do cangaço. Isso era uma das formas dele matar, né? Porque eu fiquei sabendo que era tortura, né? Não, assim, é que além disso, quando eles não matavam, eles faziam questão de ferir, de mutilar, deixar cicatrizes visíveis, para que as marcas da violência servissem de exemplo. Eles desenhavam com facas feridas profundas em forma de cruz, na testa dos homens e até desfiguravam o rosto e partes íntimas das mulheres com aquele ferro de marcar gado, entendeu? Então tinha uma nuance de sadismo e de crueldade, segundo esse relato. É, então eu já vi relatos de que ele já chegou a arrancar o óleo, sabe? De pessoas lá que ele ia matar, mas aí não matou. Simplesmente arrancou um olho e deixou o cara sem um olho. O cara morreu depois, acho que por sangrar, né? Mas o Lampião deixou ele ali na caatinga e levou o olho embora para mostrar para o resto do bando, sabe? Era uma forma de intimidação, né? Era uma forma de... Sim, com medo, né? ...de as outras pessoas saberem, exatamente. Olha, ele faz isso, então eu não vou me meter à besta. Até por isso os volantes, quando eles fugiam tão desesperados, eles sabiam que se me pegarem... Tô ralado. É, aquilo dali que me espera. A gente poderia citar assim, por exemplo, que eles, primeiro, eles eram habituados a viver na caatinga. Então eles não eram uma presa fácil para as volantes, né? Para a polícia. E principalmente quando se tratava de unidades que eram deslocadas das grandes cidades com a missão de combater, né? Lá no meio da caatinga. Uma das maiores dificuldades de enfrentar os cangaceiros era a de que preferiam ataques rápidos e ferozes, que é aquilo que a gente já falou. Eles faziam um boscado, ia lá, dava um recado e um abraço. O que acabava surpreendendo o adversário, né? Eles também não tinham qualquer cerimônia em cair fora, fugir, se eles julgassem que eles estavam em desvantagem, ou que eles estavam acuados, entendeu? Táticas de guerrilha, né? Então esse negócio assim, ah, mas você vai ser chamado de covarde? Eles estavam cagando litros para isso. Foi o que aconteceu em Mossoró, inclusive. Sim, no Rio Grande do Norte. Foi o único lugar que ele tentou chegar e guerrear lá e caiu fora, porque a chapa esquentou para o lado dele, né? Isso foi só em 1927. Esse caso ficou famoso, né? Que eles tentaram... Foi uma tentativa ousada, né? Que era uma cidade maior para os padrões das cidades que eles atacavam. Na Mossoró, na época, tinha mais ou menos 25 mil pessoas. E aí, sabendo que eles não iam conseguir tomar a cidade facilmente, né? Eles chegaram, inclusive, a fazer uma proposta ao prefeito da cidade. Falou, ah, você paga para a gente aí 400 contos de réis e a gente deixa vocês em paz. Aí o prefeito falou, ah, a gente tem esse dinheiro assim, só que está aqui, vem buscar. Enfim, e aí no final eles não conseguiram. Eles tentaram, invadiram, mas a população se entrincherou na cidade e conseguiu expulsar o bando de Lampião. Enfim, eles conseguiram fugir. Então a gente sabe que Lampião não podia ver uma câmera fotográfica, nem Lampião, nem o bando, né? Que eles já posavam, ficavam ali durinhos, porque eles eram bem vaidosos. Isso todo mundo admite. Mas acontece que, diferente dos filmes que foram produzidos pela indústria cinematográfica, né? A respeito da vida do cangaço, da vida de Lampião, de Corisco, enfim. Existe um filme de Lampião feito junto ao bando, tá? Teve um cidadão chamado Benjamim Abraão, que era um libanês radicado aqui no Brasil e que acabou se tornando secretário do padre Cícero. Então, como o Lampião venerava, né? O padre Cícero, o santo padinho padicício, né? Como era chamado lá no Nordeste. Com a intermediação do padre Cícero, ele conseguiu que esse Benjamim Abraão se juntasse ao bando de Lampião por dois meses e fizesse filmagens junto ao grupo, porque ele tinha interesse em fazer esse documentário. Esse documentário, produzido pelo Benjamim Abraão, ele foi caçado, né? Durante o Estado Novo. E hoje a gente encontra aí um fragmento dele de aproximadamente uns 14, 15 minutos. Em 1938, ou seja, Lampião entrou no cangaço em 1920, né? Acho que foi isso, né, Igor? Sim, em 1920, isso. Então, no dia 27 de julho de 1938, o bando de Lampião acampou numa fazenda chamada Angicos, que ficava situada no sertão de Sergipe. Ao fato de que um coiteiro de Lampião, o Pedro de Cândida, ele acabou revelando sob tortura onde o Lampião e seu bando se encontravam. O cenário foi assim, ó. O fogo cerrado da volante que atacou Lampião lá na fazenda de Angicos durou aproximadamente 15 minutos só. E Lampião teria tombado em primeiro lugar. A Maria Bonita foi abatida logo em seguida. Fato Lampião. Ele foi o primeiro a ser morto. A Maria Bonita, me parece que foi vendo ele cair, foi lá pra socorrer ele e acabou também sendo baleada. O bando foi apanhado de surpresa. E muito dos 39 cangaceiros, 39 segundo algumas fontes, tá, gente? É, segundo outras eram 34. É, não é que a gente esteja falando errado. A gente faz uma opção. Então, eles foram apanhados de surpresa e muitos dos 39 cangaceiros que se refugiavam na grota ainda estavam dormindo, porque era 5 horas da manhã. Desses 39, 9 morreram na emboscada e o restante conseguiu fugir. Aí, em seguida, iniciou-se um processo de decapitação dos que morreram. Mas sabe, Francisco, é interessante notar porque a emboscada foi feita de maneira tão precisa que aconteceu algo que era incomum nos combates entre os cangaceiros e as volantes que houve apenas uma baixa das volantes. Do Lampião era estar aguardando a volante. Por isso que a gente falou antes que eles sempre usavam a tática da emboscada. Nesse caso, eles estavam relaxados, dormindo. É, eles estavam longe do armamento deles, né? Estavam desarmados, a maioria dormindo. Só Lampião que foi lá fazer um xixi no canto, sei lá o quê. E foi morto, Maria Bonita, na sequência. E depois houve o combate. Quer dizer, a maioria dos cangaceiros talvez não tivesse tido chance de ter acesso à arma, né? Para poder revidar. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido um ataque de surpresa, eles conseguiram mandar um militar para o lado de lá, né? O coronel, o João Bezerra, ele pega as cabeças que foram colocadas dentro de latas com querosene e sal, me parece, e começou a exibir como troféu por onde ele passava, atraindo um monte de gente, né? Para ver. Primeiro, eles foram para Piranhas, que era a cidade mais próxima, onde as cabeças foram arrumadas numa escadaria da prefeitura junto com as armas e os apetrechos do cangaceiro e foram fotografadas, que é uma fotografia que a gente encontra fácil na internet, tá? Depois essas cabeças foram levadas para Maceió. Você vê que passou um certo tempo aí e que foi mesmo uma caravana, saiu. Essas cabeças foram passeando de cidade em cidade, como o Sérgio já comentou aqui, ela foi passeando de cidade em cidade, sendo exposta como se fosse um circo de horror, e as pessoas se amontoavam ali para ver aquilo dali. Então foi uma coisa horrenda mesmo. E diziam que o fato de eles terem decapitado os mortos é porque os corpos eram muito pesados para ser carregados e tal, mas a gente sabe que eles precisavam de uma prova que tinha realmente matado o campeão. Acho que era uma condição que foi imposta. Tipo, eu quero a cabeça deles aqui na minha mão. Depois disso, né, depois desse roteiro todo que foi feito com essas cabeças, elas foram expostas durante 30 anos no Museu do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, na Bahia. E somente no dia 6 de fevereiro de 69 é que essas cabeças foram sepultadas lá na Bahia também, em Salvador. Essa é a história de Lampião contada bem rapidamente. Música